No vídeo de hoje eu vou te contar o que você nunca deve perguntar para sua mulher. Se liga, meu caro, porque está começando mais um conteúdo. Só que antes de começar, eu já quero pedir uns favores, beleza, meu caro? Se inscreve no canal, é só você clicar aqui abaixo e ativar o sininho, tá? Para você ficar sabendo quando eu lançar um vídeo novo. E também é muito importante você ir lá embaixo no link e baixar meu e-book gratuito. Como ser um homem alfa moderno nesse livro, ele vai te nivelar por cima. E também me segue no Instagram, arroba emerson.berg. Estou esperando lá, viu? Para a gente trocar uma ideia. Se liga, brother. Então vamos lá, vamos começar o conteúdo de hoje sem enrolação. Para de perguntar para sua mulher se ela gosta de você. Para de perguntar para sua mulher se ela está apaixonada por você. Para de questionar o sentimento dela. Cara, não pergunta, meu amigo, porque você não vai saber a verdade nunca. Até eu posso falar que te amo, ó. Te amo, baby. Te amo, Sabéia. Eu te amo. Eu vou te mostrar o que você deve fazer ao invés de ficar aí carente. Ai, você me ama, você gosta de mim. Você me quer pela vida inteira, meu amigo. Ela não vai te falar a verdade. Talvez ela nem saiba o tamanho do sentimento que ela tem com você. Talvez ela nem goste. Fala que gosta para não deixar você triste. Não te deixar para baixo. Ou seja, não pergunta. Você quer saber se a sua mulher gosta de você? Observe o comportamento dela no namoro. As pessoas mentem, meu amigo. Infelizmente. Olha, ela tem comprometimento. Ela sai com você. Ela está com você. O simples fato de a mulher estar com você pode ser um grande sinal que ela te curte. Porque se ela não te curtisse, ela simplesmente pularia fora. Pensa assim, você tendo grana ou não, toda relação tem um interesse. Cabe você a descobrir por que a sua mulher está com você. São vários motivos. Você pode ser muito bom de cama. Ela te acha bonitão, bom de papo, inteligente. Vários motivos. Ela te vê como um cara forte e que agrega na vida dela. Meu amigo, para de perguntar. Tenha comprometimento. Faça as coisas certas. Marca os encontros e vá também. Converse pouco e produza mais. Essa é a verdade, né? Fale menos e faça mais. Para de ser carente, de querer ligar demais, saber onde você está, o que você está fazendo. Cara, esquece isso. E só vive a sua vida. É aquela coisa. Dê tempo de qualidade a ela. Quando estou com ela, né? Eu faço a minha parte e tudo. Quando eu não estou com ela, eu estou vivendo a minha vida, tá? É a atitude. Se ela te faz um convite para ir para algum lugar com ela, você vai, se eu tiver afim, é claro. Chega lá, faça a sua parte e tal, sem ser babão, melão. Faça a sua parte, irmão. É só isso. É só comparecer quando tiver que comparecer. E aos poucos a coisa vai acontecendo. Quando você fica perguntando para a mulher se ela gosta de você, sou que você é um cara carente. Você se torna, na verdade, sou que você é um cara dependente emocionalmente dela. Você se apresenta um pouco fraco diante dela, sabe? E tudo que a mulher quer é proteção. Como que você vai proteger a mulher se você é cheio de dúvidas? Muitas vezes, ela também pode não saber o que ela quer. Então, para que perguntar? Ah, ela pode até falar, mas na minha opinião, cara, dificilmente ela vai entregar o ouro, tá? Então, não pergunte, meu amigo. Não pergunte. Se ela quiser falar que te ama, deixa ela falar. Escuta e tal. Demonstre que gostou. Se você gosta dela, é claro. Também não vamos mentir, não vamos enganar, né? Demonstre mais força. Seja mais misterioso. Seja mais interessante, mais independente. O problema de muitos homens é que eles querem te focar neles. Você quer fazer a mulher gostar de você? Acorda cedo. Trabalha. Ganha dinheiro. Tenha uma pegada incrível. Seja bom de cama, sim. Bom de beijo também, é claro, tá? Faz tudo direito. E quando estiver com ela, para de palhaçada. Converse menos e faça mais. Eu vou te falar uma coisa que soa ser machismo, mas não é. É a pura verdade. Se tiver alguém que deve ser mais romântico no relacionamento, é a mulher. Você é o sexo forte. Você tem que proteger a mulher, meu caro. Vou dar um exemplo assim, tosco. Você está na sua casa com uma mulher deitada na cama. E de repente tem um barulho no porão. Estoura uma coisa lá, parecendo um ladrão entrando. É você que tem que ir lá ver. Não é mulher, não. Porque você é o homem da casa. Para, meu amigo, de ser esse cara carente. Para de ficar o tempo todo pensando na mulher. Se ocupe, meu amigo. Trabalha, acorda cedo, estuda. Porque senão, meu amigo, você vai ficar sempre dependendo emocionalmente dela. Porque você para de viver sua vida para viver a vida da mulher. Aquela história que eu falo aqui no canal. A sua mulher, ela não é a sua mãe. E para a gente fechar o vídeo, velho. Esteja sempre preparado para a sua mulher te deixar. Porque a qualquer hora pode aparecer outro. E ela pode ir embora. Então para de ser carente, meu caro. Essa é a verdade. Todo mundo, todo mundo já passou por isso um dia. Vai passar um dia. A sua mulher, ela pode deixar um dia. Então para de ser carente. Porque você pode se controlar. Você pode se controlar. Eu posso me controlar. Mas nós não podemos controlá-la. Ela pode ir embora. Beleza? Então esse é o vídeo de hoje. Quero que você comente aqui abaixo o que você achou do conteúdo. E me segue no Instagram, viu? Arroba emerson.berg Não se esquece também de clicar aqui abaixo. E clicar no sininho, tá? Para você ficar sabendo quando lançar vídeo novo. É inscrição, meu amigo. Clica lá embaixo no sininho. Para você ser inscrito. Beleza, meu caro? Forte abraço. E até o próximo vídeo.